No Ecosol em Ação desta semana, vamos falar sobre os novos rumos para as políticas públicas de economia solidária no país. Depois de nove anos, a economia solidária volta a contar com uma plenária nacional este ano e o movimento retoma sua força com articulações para defender e fomentar essa economia, além de enfrentar os novos desafios do cenário atual. Eu vou conversar com Nilza Franco Portela, membro do Fórum Municipal de Economia Solidária de Campos dos Goitacazes, também com Josinete Maria Pinto, membro do Fórum de Economia Solidária de Volta Redonda e com Antônio Oscar Peixoto Vieira, que é membro da Comissão Organizadora Estadual da Sexta Plenária. Sejam muito bem-vindos. Nilza, para a gente começar esse programa, eu gostaria que vocês fizessem um panorama da economia solidária atual no Brasil, falar um pouquinho resumidamente da situação política, econômica e social da economia solidária hoje. Minhas saudações a todos os ouvintes da TV Alerje, também aos nossos companheiros aqui de bancada. Na verdade, falar somente da questão da economia solidária enquanto movimento social diante desse cenário seria bem limitador, porque nós vivemos hoje uma ameaça da questão da própria democracia, tanto é que a plenária estadual se organiza em função da radicalização e defesa permanente do processo democrático e da autogestão. Mas é lembrar que todos os movimentos sociais, todas as formas de participação da sociedade brasileira, ela vem sofrendo uma desarticulação e um desaparecimento de fala desse processo de intervenção nas políticas públicas. E políticas públicas, eu acho assim que também no âmbito das questões sociais, culturais, ambientais, porque quando você cala os movimentos sociais, você cala os sindicatos, você desmerece conselhos federais, você desmobiliza algo que estava sendo construído em 14 anos, isso significa, de uma certa forma, um rompimento entre o Estado democrático com a sociedade que ajuda a construir políticas públicas. É impossível você falar em políticas públicas de qualidade sem movimentos organizados de qualidade, porque para você entender a necessidade que a sociedade precisa, que tipo de investimento é preciso fazer nessas políticas públicas, você tem que ouvir a sociedade, porque senão cada gestor que chega, ele inventa um projeto, ele inventa através da sua capacidade de articular entre os parceiros de um projeto de governo, não um projeto de Estado, e aí você pode estar simplesmente fazendo investimento em cima daquilo que não produz resultados esperados, porque hoje nós estamos falando de fome, nós estamos falando de segurança alimentar, nós estamos falando de proteção aos povos tradicionais, a indígenas, a quilombolas, nós estamos falando da sustentação de cooperativas de reciclagem, nós estamos falando de um universo de pessoas que estão totalmente à mercê das articulações locais, entre ainda parceiros, e portanto a economia solidária ainda respira, porque ela é ação, ela é olho no olho, ela é encontro, ela tem essa capacidade de se articular no território local, mas isso desarticulou esse processo de desmonte do Estado, eu digo que nós conseguimos uma questão muito séria, que foi desarticular os movimentos sociais no âmbito da pressão e da incidência política regulatória, da incidência política orçamentária do governo federal, ou seja, hoje quem tem voz e quem define para onde vai esse investimento, na verdade são as grandes corporações, são os grandes grupos econômicos que determinam, só que isso não traz desenvolvimento, isso não traz paz para a sociedade, então isso cria, na verdade, uma série de complicadores. Falar nesse cenário de mobilização, a gente vive também um cenário de crise econômica, e Josinete, eu queria que você falasse para a gente quais são, nesse cenário atual de crise, quais são os novos desafios, desafios que a economia solidária precisa enfrentar daqui para frente e como você acha que isso é possível? Na sua pergunta, para mim, é fundamental refletir que a economia solidária está vivendo o resultado do que é essa desconstrução hoje da sociedade do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do reducionismo, do meio ambiente, da destruição ambiental, do campo do trabalho, entendendo que a economia solidária está dentro de uma perspectiva da luta de classes. Embora se fale que a economia solidária é a autonomia, é a autogestão, mas todos e todas nós somos trabalhadoras e trabalhadores, portanto, além das pautas identitárias, que são os movimentos que compõem como quilombolas, indígenas, povos tradicionais, nas suas mais diversas identidades, não podemos perder de vista a perspectiva da luta de classe na economia solidária. Neste sentido, a realização da sexta plenária nos convida a fazer uma análise, após nove anos, não que a gente tenha perdido de vista o percurso anterior, pelo contrário, a nossa história, memória e a história, nesse momento, traz para nós desafios e também aponta caminhos como um movimento de resistência, que é nos pensarmos como um movimento social que reivindica direitos, que reivindica políticas públicas, mas que não é só para reivindicar políticas públicas que a gente existe. A gente existe como identidade cultural de diversos povos que compõem a riqueza do movimento de economia solidária neste país e na América Latina e no mundo. Josinete, você acha que essa sexta plenária, ela deveria ser realizada daqui para frente, com mais frequência, pela importância que ela tem para o movimento de economia solidária? Sim. No nosso plano, enquanto Fórum Brasileiro de Economia Solidária, é importante destacar que nós estamos em Volta Redonda, aqui é o Fórum Municipal. Também participamos no Fórum Estadual, que é o SCP, Fórum de Cooperativismo Popular do Estado do Rio de Janeiro, e temos o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. No nosso planejamento, a plenária acontece a cada quatro anos. A Nilza pontuou bem, a nossa luta não é só pelo fortalecimento da economia solidária a partir das experiências de geração de trabalho e renda. A proposta do movimento de economia solidária é estruturante, é de transformação a partir da organização de base, a partir da organização dos grupos nos bairros, na agricultura familiar e agroecológica, nos quintais produtivos, nas cooperativas de catadoras e catadores, nas empresas autogestionárias, e, portanto, retomar os rumos do movimento a partir do olhar do próprio movimento social é fundamental, porque, se a gente não faz essa parada para olhar para dentro, a gente pode incorrer no risco, inclusive, de ser engolido. Realizar a sexta plenária a cada quatro anos continua sendo um desafio, que é a nossa proposta enquanto Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Estamos realizando, após nove anos, dado todo o contexto que a gente viveu, mas também entendendo que esse momento é o momento mais apropriado do ponto de vista da resistência do movimento nacional de economia solidária para pensar os seus rumos para os próximos quatro anos, do ponto de vista interno e na nossa relação para fora com outros movimentos sociais e na nossa relação com o Estado brasileiro. Antônio, como bem falou a Josinete, são nove anos sem essa plenária nacional. De lá para cá, quais foram os avanços da economia solidária e o que ainda precisa ser feito? Eu destacaria que, nesse processo de construção da economia solidária, na realidade, a gente precisa, primeiro, entender que a economia solidária é um movimento social. E, como um movimento social, ela precisa, de alguma forma, estar dialogando com o governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, para a implementação das políticas que atendam a esta outra forma de produção, de organização do trabalho. Do ponto de vista da plenária, quer dizer, é importante entender que, na realidade, a plenária é um momento onde o movimento, de forma autônoma, se reúne para fazer uma avaliação da conjuntura, de como está a economia solidária naquele momento, e, ao mesmo tempo, definir quais são os próximos passos, quais são as diretrizes a serem seguidas. E é isso que nós estamos realizando nesse momento, num intervalo exagerado, como a Josinete já alertou, na realidade, o ideal, que ela aconteça de quatro em quatro anos, mas até para você realizar uma sexta plenária, são necessários recursos. A última plenária que aconteceu, nós ainda estávamos no governo que tinha a Secretaria Nacional de Economia Solidária, o que possibilitou que, na quinta plenária, tivéssemos mais de 700 pessoas reunidas em Brasília, dos mais diferentes estados, para fazer esse debate. Hoje, nós não temos nenhuma política de apoio que viabilize a sexta plenária nas mesmas condições, e a Comissão Nacional está, inclusive, discutindo se a etapa nacional será feita de forma presencial ou virtual. Mas, então, esse é o momento que a gente está vivendo aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu, além de mim, também a Nilce e a Josinete, outras pessoas, também compõem a Comissão Estadual. Estamos, mais ou menos, na expectativa de que nós possamos ter plenárias regionais nas dez regiões dos estados. Estamos buscando que as regiões confirmem se terão condição de fazer ou não as suas plenárias regionais, que deverão acontecer ainda no mês de abril, para que a plenária estadual aconteça no mês de maio e a etapa nacional no mês de junho ou julho. Qual a importância da articulação do movimento para esses eventos das plenárias, tanto regionais e estaduais, quanto a nacional, Antônio? O que a gente sabe é que, na realidade, embora a gente possa entender a economia solidária como um movimento de princípios e valores, mas o principal é que nós reconheçamos a economia solidária como um movimento social. E o movimento social se dá a partir dos fóruns, fóruns que precisam se organizar regularmente, justamente para que possa debater a economia solidária no município, para que possa debater a economia solidária no Estado, e a gente espera que, superado esse momento desse desgoverno que nós estamos vivendo, a gente tenha um governo federal que também esteja aberto para isso. Então, esse daí é o grande desafio, fortalecer a organização da economia solidária nos três segmentos, como a NET já falou, empreendimentos, entidades de fomento e apoio, gestores públicos, nos mais diferentes setores de atividades. E, a partir daí, tendo como diretriz as deliberações da sexta plenária, então nós seguimos na construção desse movimento. Eu vou interromper esse nosso bate-papo para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí, não.